Fala aí galera, tudo beleza? Se você começou a gravar aí na sua casa tem pouco tempo e você ainda tá, né, tipo meio que perdido nessa questão de mixagem aí, eu vou te falar aqui 5 discos que você pode ter como referência, né, pra você entender aí mixagem, como é que é a produção do disco e tal. Então no quinto lugar aí, dá uma escutada no disco do Pearl Jam, o nome do disco é Tem. Então escuta lá, Pearl Jam Tem. Nesse disco aí você vai ver que tem uma sonoridade muito massa, a banda tá aí tipo soando bem pra caramba, as músicas também são ótimas e aí você vai, né, ver que nesses 5 discos que eu vou falar aqui você vai ver que não tem uma fórmula certa, né, não tem aquela tipo assim, vou aqui, que é correto, né. As mixagens e as sonoridades aí são totalmente diferentes. Então nesse quinto aí, dá uma escutada lá Pearl Jam. No quarto lugar, eu vou aí indicar pra você o disco do Bon Jovi chamado These Days. Esse disco aí é de 95 e tudo nesse disco aí tá soando maravilhosamente bem. Inclusive, quero que você preste muita atenção no trabalho do guitarrista Rich Sambora, que de violão à guitarra nesse disco aí o cara fez um trabalho primoroso. Então, quarto lugar, Bon Jovi, disco These Days. No terceiro lugar é um disco do Nirvana, Nevermind, que é outro disco que tá muito bem produzido, mixado e masterizado. Então, ó, até agora eu tô falando discos aí da década de 90, né. Então, terceiro lugar, Nirvana, Nevermind. Outro disco da década de 90, que também pra mim é referência no quesito de metal, é o disco do Metallica, o Black Album. Aquele disco tem uma sonoridade que é, tipo assim, confundível e praticamente insuperável. Então, produção aí do Bobby Rock, que também produziu o disco do Bon Jovi, que eu citei. Então, Metallica, Black Album, de batera, baixa, guitarra, tudo nesse disco aí também tá soando assombrosamente bem. E no primeiro lugar, eu peguei uma banda que eu gosto muito e dentro da discografia eu escolhi o melhor disco que pra mim tem esse, né, entra nesse quesito aí de mixagem, master, produção. Então, dentro da discografia do Gans, na minha opinião, o disco que tem a melhor qualidade sonora, não tô falando das músicas, mas a qualidade sonora, é o disco Spaghetti Incident. Então, nesse disco aí, é tudo fantástico. A batera tá soando pesadíssima, timbre lindo, baixo também, guitarra nem se fala, vocal, piano, tudo que tem nesse disco aí é fantástico. Então, se você quer dar uma olhada aí, esse é a sugestão número um, Guns N' Roses, o disco Spaghetti. Então, é isso daí, ó. São cinco discos que você pode ouvir aí pra você ter como referência nesse quesito de mixagem, masterização e produção. Então, Pearl Jam, Bon Jovi, Nirvana, Metallica, Guns N' Roses. Claro que eu deixei vários outros de fora aí, mas à medida que você for conhecendo, vai incluindo na lista. Mas se você já sabe de algum aí, coloca aqui embaixo, que eu também quero saber. E aí, se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se não for inscrito no canal ainda e chegou agora por acaso, se inscreve, ativa o sininho. E a gente se vê no próximo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri